Domingo dia 20 Dia 20 Saímos pra dar um rolê Pertinho de casa viu gente, ali tem um cemitério Deve ser bem novo em um cemitério isso daqui né Deve ser de mil e... Mil e cem, mil e duzentos Ali temos uma igreja, normalmente as igrejas são rodeadas de cemitério, não todas né Olha que top Olha essa árvore É muito louca essa árvore Ela toda amarrada com cabo de aço ali pra... Olha o que que ela dá Bem estilo natal mesmo né Ah, ela dá um negócio maior aqui ó Acho que é uma clínica ali Olha que top É irmão, é grandão né As flutas crescem aqui no pinho É, é fino Olha a grossura dela Olha lá, dá pra perceber que tem um cabo ali Um cabo de aço Ó Sustentando os galhos dela Ali é uma igreja, pertinho de casa A gente já fez imagens por aqui Ó Divine Ovinho né Acho que é Aqui Não, não, não é vinho Não? Não Como é que é vinho? Olha o carinha aí Olha o carinha aí Ele que fica perguntando Divine 1933 ó Esse comércio aqui ó 1933 Depois filmo mais Tchau câmera Tchau câmera Depois vocês Dão o nome pra gente Quem viu Tchau Coitado velho Tá se matando Tchau Tchau Tchau